Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, apenas duas cidades do estado que não participaram do exame em janeiro. Segundo o procurador-geral do município, foi devido à crise sanitária causada pelo coronavírus. Com muito mais responsabilidade, com muito mais cuidado, com muito mais espaço, então foi aí uma atitude positiva e que realmente deu bom resultado. Quase 4 mil candidatos participam da reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, nesta terça-feira, dia 23, em Rolim de Moura e Espigão do Oeste, provas ainda correspondente ao ano de 2020. O Enem, nestes dois municípios, acontecem nesta terça-feira e quarta-feira, dia 24, uma situação que deixou muitos comerciantes descontentes com a situação, por ser no meio da semana. Aqui eu tenho acho que cinco colaboradores que vão, inclusive de locais que a gente tem que substituir imediatamente, porque não dá para deixar o local de trabalho sem ninguém, e aí de imediato você tem que se virar, tipo, você vai ter que achar um jeito, uma solução de substituir essas pessoas num momento desse. Então ficou assim, bem viável, acho que assim, a programação era para ser no sábado e no domingo, né, então acho que deveria ter se pensado. Em Rolim de Moura, há 2.863 candidatos inscritos. Poliane Duda vai fazer a prova, mas não concorda com as datas escolhidas. Eu achei um pouco complicado pela questão de ser meio de semana e para a gente que trabalha, ficou um pouco difícil, porque a gente está trabalhando com o quadro reduzido, e sair da empresa e deixar o setor a desejar ficou um pouco difícil para a gente. Fica complicado para se dedicar realmente ao Enem esse ano? Sim, porque você quer se dedicar, porém você fica preocupado com o setor que fica descoberto na empresa, né?